Eu me pego num canto calado, chorando, sofrendo E nem sempre estou assolado, eu quero mais me ver Quando acorda e não vejo seu rosto, me falta um beijo seu E parece que tudo acabou, você me esqueceu Seus ouvintes me falam, seus olhos não conseguem esconder Sua voz que me chama e meus sonhos Pensando na saudade que ficou Eu luto contra o tempo Preciso de uma chance O corpo é de amor Estou doente de paixão Porque te amo Porque te amo Eu me pego num canto calado, chorando, sofrendo E nem sempre estou assolado, eu quero mais me ver Quando acorda e não vejo seu rosto, me falta um beijo seu E parece que tudo acabou, você me esqueceu Seu sorriso me fala, seus olhos não conseguem esconder Sua voz que me chama e meus sonhos no amanhecer Pensando na saudade que ficou Pensando na felicidade que deixou Eu luto contra o tempo Lembrando dos momentos que eram bons Eu preciso de uma chance Preciso de uma chance pelo menos pra mostrar Porque te amo Estou doente de paixão Porque te amo Estou doente de paixão Porque te amo Estou doente de paixão Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Eu era feliz Sem saber E isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Certo Será que tem volta Eu não dei valor Não identiquei Não, 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 não Eu ainda serei Foi doente de saudade Essa na pensão Tá na liberdade Certo 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 Eu Doente de saudade Eu Eu aprendi, não valeu nada, posso parar a madrugada Eu prometi, não te magoar, pode confiar Hoje preciso perder, aprender a valorizar A mina de fé, a mina de fé, eu tenho que viver Não se deve na caixa mais, a mina de fé Eu era feliz, sem saber Isso me levou a dar, tudo que eu fiz Foi sem querer Será? Na palma da mão, quero ver Não me levou, não me dediquei Não me levou, não me levou Não me levou, não me levou, não me levou A mina de fé, a mina de fé, eu preciso entender Não se deve na caixa, a mina de fé A mina de fé, eu preciso perder Pra aprender a valorizar A mina de fé, a mina de fé, eu preciso entender Não se deve na caixa mais, a mina de fé A mina de fé Boa noite, gente, quem gosta faz muito barulho A beleza, 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 beleza Se for por amor Você pode voltar Pois nada mudou Ainda sei te amar Eu aqui estou Querendo me encontrar Mas volta você Na minha vida Falta luz em meu anoitecer Falta forças pra eu caber Não consigo mais me ver Sem você Quantas vezes eu te ouvi falar Aconteça o que acontecer Eu jamais vou te deixar Eu quero você De novo O meu coração te chama Eu quero você De novo A gente ainda se ama Eu quero você Eu quero você De novo O meu coração te chama Eu quero você De novo Se ama Se ama Tenho muitas coisas pra dizer Mil motivos pra esquecer Seu amor Seu amor não foi igual E dizer as palavras de um poema Que amar é um dilema Se é sincero o amor Você pode encontrar A paz no coração E sentir a emoção De estar com outra alguém Isso é o amor Isso é o amor São almas tão claras E a gente declara Quem ama é com graça A festa se acaba Tão doce e docente A gente se sente Ao lado de Deus Mas Deus é do amor Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Amor, 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 amor Isso é o amor 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 Vou te chamar o Andrezinho Vai tirar a mão, tá comigo Agora Andrezinho Vamos cantar o samba aí Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Quem gostou mais barulho aí? Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Deixa eu te buscar no trabalho Deixa eu te louvar o juízo Lá, 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 lá... Fica imaginando o seu jeito Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Te amar Vem passar a noite comigo Deixa eu te buscar no trabalho Roubar teu juízo Mesmo que for Sem compromisso Mas se eu te tocar eu sei Você vai querer também Se entregar Sem pensar no tempo Amo esse teu colo Paro no teu beijo Você quer? Eu gosto Vamos dar um jeito Vamos dar Quero ver seu paparroz Deixa eu te buscar no trabalho Deixa eu te buscar no trabalho Deixa eu te louvar o juízo Fique imaginando o seu jeito Te amar Vem passar a noite comigo Vem passar a noite comigo Vem passar a noite comigo Basta um olhar assim Dia a dia Eu te invento Te procuro Em pensamentos Não foi um sonho Foi verdadeiro Te perdi por nada Quando a gente ama Sabe perder o ar Eu sei que já tomou A sua decisão Eu fico de joelho Se preciso for Eu faço de tudo Pelo nosso amor Não tenho vergonha De me declarar É só você É só você Você brinca de prazer Diz para o seu coração Eu ainda amo você Vamos brindar nosso amor Você brinca de prazer Diz para o seu coração Que eu ainda amo você Dia a dia Eu te invento Te procuro Em pensamentos Não foi um sonho Meu ponto de estar Foi verdadeiro Te perdi por nada Quando a gente ama Sabe perdoar Desculpa se eu errei Eu sei que já tomou A sua decisão Se eu fizer da bola Não foi intenção Eu fico de joelho Se preciso for Eu faço de tudo Pelo nosso amor Não tenho vergonha De me declarar Volta! 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 Vamos brindar nosso amor Vamos brindar nosso amor Por sempre agar de prazer Diz para o seu coração Que eu ainda amo você Volta! Vamos brindar nosso amor Por sempre agar de prazer Diz para o seu coração Que eu ainda amo você Volta! Vamos brindar nosso amor Por sempre agar de prazer Diz para o seu coração Que eu ainda amo você Dia a dia Eu caí na lembrança O meu peito sem graça O sabado pode ser amor Mas eu e tu mais Tudo aquilo que ficou Tantas Como não é Falou que vem Quem deu minha paz É triste quando a gente faz de tudo Eu sei Que tem um modo pra ver Você feliz E eu Felicidade sei Foi até o mar Como naveguei Aprendi a amar Mas eu te encontrei Transmontei o mar Que lágrimas Que saudades Eu quero querer meu ser Deixa essa galera cantar Alguma Dá-lhe a dança Pisando o seu olhar Se eu do amanhecer Alguma coisa Uma Pra te banhar O sol vai te acercer Alguma coisa Que contante Em sua vida Eu seria tão feliz Se eu fosse o seu amor Força você consegue Que humilha minha cabeça Tudo que passei na vida Você quer que eu esqueça Todas as brigas Tiúmes São coisas banais Todo orgulho do mundo Foi pouco demais Vê se esqueça Essa angústia Pra gente viver Vamos viver nosso mundo Só eu e você Esqueça as magas Façadas As dores da vida Pra eu chamar Novamente De minha querida Moça, você conseguiu Tomar a minha paz Por tudo que é massagrar Eu te amo demais Vem amor, vem amor Vem amor Vem que no fio da palma Meu povo te chama A dor da saudade Machuca quem ama Moça, por favor Devolva A nossa paz Vem, vem É amor Pra baixo No meu sol Como sente no sol Preciso de você Neste lugar Se quem no fio da palma Meu povo te chama A dor da saudade Machuca quem ama Moça, por favor Devolva Minha flor Eu nunca perdi a esperança Eu nunca tirei a aliança Aquela que você me deu Pra marcar nosso primeiro mês de namoro Só você me tem de verdade O nosso amor tem de verdade O nosso amor tem amizade Juro por Deus Sua presença é o meu maior tesouro Eu nunca perdi a esperança Eu nunca tirei a aliança Aquela que você me deu Pra marcar nosso primeiro mês de namoro Só você me tem de verdade Só você me tem de verdade O nosso amor tem amizade Juro por Deus Sua presença é o meu maior tesouro O tempo não parou E as nossas vidas se cruzaram outra vez Tô feliz Tô feliz Olha o que o destino fez Te encontrar aqui Longe de casa Nessa estação Onde há quase dez anos Partiu meu coração Terminando com mim Me dizendo que nos meus planos Eu não estava Mas não quero falar de tristeza Pois tenho a certeza De quando eu chorava Lá no céu Os anjos do amor O nosso amor é abençoado Eu nunca perdi a esperança Eu nunca tirei a aliança Aquela que você me deu Pra marcar nosso primeiro mês de namoro Só você me tem de verdade O nosso amor tem amizade Juro por Deus Sua presença é o meu maior tesouro Eu nunca perdi a esperança Eu nunca tirei a aliança Aquela que você me deu Pra marcar nosso primeiro mês de namoro Só você me tem de verdade O nosso amor tem amizade Juro por Deus Juro por Deus Sua presença é o meu maior tesouro Eu nunca perdi a esperança Eu nunca perdi a esperança Eu nunca tirei a aliança Aquela que você me deu Pra marcar nosso primeiro mês de namoro Só você me tem de verdade O nosso amor tem amizade Juro por Deus É briga de casal É briga de casal E é natural Eu sei que a gente ainda pode se entender Desde que você desistiu Da nossa história de amor Dentro de mim Dentro de mim fez um vazio E ninguém mais ocupou Tentei levar a vida assim Buscando não olhar pra trás Só que você não sai de mim Eu já não aguento mais Não quero mais ficar sem você Me diz o que é que eu posso fazer Pra você voltar pra mim Eu sei que não foi só ilusão Que aí dentro do seu coração Ainda existe amor Enfim Volta pra casa Volta pra casa Tô te esperando Não tem mais nada a ver Ficar de mal É briga de casal E é natural Eu sei que a gente ainda pode se entender Volta pra casa Tô te esperando Não tem mais nada a ver Ficar de mal Ficar de mal É briga de casal E é natural Eu sei Que a gente ainda pode se entender Volta pra casa Muito obrigado A primeira canção que nós gravamos Que abriu as fotos sem compromisso Nada mais nada menos Mariana Patimia Você vai dar a sua boca Na hora em que me despedir Sei que vou deixar saudades Em todos que vêm me assistir A minha vida é papo e show Fantástica é você aqui Uma luz que nos conduz O cenário feito pra mim Antes do show acabar A rotina fechar Adeus Ô velho do seu olhar Te adivinar Adeus Antes do show acabar A rotina fechar Adeus Ô velho do seu olhar Te adivinar Dá palma da mão vai Mariana 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 Fantástico é você aqui, uma luz que nos conduz, um cenário feito pra mim Antes do show acabar, nós continuamos a fechar, adeus, ouve ali no seu olhar, te admirar, adeus Antes do show acabar, nós continuamos a fechar, adeus, ouve ali no seu olhar, te admirar, adeus Mariana te dou, Mariana calou, Mariana parte minha, Mariana é minha flor, Mariana Mariana te dou, Mariana com louva, Mariana parte minha, Mariana é minha flor Fico louco de desejo pra te beijar, sinto falta do seu jeito de me abraçar Hoje quero seu carinho, de gostinho coradinho, chega de brincar sozinho, no aguardo quero ver mais Quero te amar, te amar, te amar, te amar, te amar, te amar, te amar Eu te amo, eu te amo Quero, quero o seu amor Devagarinho, gostinho, goladinho Quero, quero o seu amor Devagarinho, um aquário, dois mechinhos Quero te amar Eu te amo, eu te amo Te abra, te amar Te abra, te abra Eu te amo, eu te amo É o seguinte, quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima, geral, mãozinha pra cima Firmando na palma da mão pra essa batucada de resposta Tchau, 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 viva geral E procuro, não vejo em sonhos, desejo Almoça, é, te quero, preciso do seu beijo Seus olhos, sua boca, delícia Eu vivo, é, que pegar você não quis Vem me dar um beijo, me mata meu desejo De amor, beijinho, tomou gole de saudade, desce que eu tá louco Hoje procuro, não te vejo, só a gente quer Hoje procuro, não te vejo, só a gente quer Quero do meu jeito, faz o meu Vem me dar um beijo, me mata meu desejo De amor, beijinho, tomou gole de saudade, desce que eu tá louco Hoje procuro, não te vejo, só a gente quer Hoje procuro, não te vejo, só a gente quer É o meu jeito de fazer o resto É o meu jeito de fazer o resto É o meu jeito Direção da pasta bonita É o meu jeito Vamos lá gente Eu sou a cultura e você não merece isso Eu tô comprometido em me amarrar jamais Aliás eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde então vamos parar com isso Não, não tem outro jeito já que está ficando sério É, quando um não quer dois nunca formam um casal Eu tô mal só de pensar que vai doer Antes que seja tarde então vamos parar com isso Eu me se faz de conta, meu coração desmota Meu coração valente e isso me entristece Teu corpo quero vindo, eu sou voar sozinho Sem metade de nada, sigo por essa estrada O destino é quem vai saber depois Se vamos viver só ou pra nós dois Eu vou ver o fim com você, na dor e lá Sabe eu volto o dia ou nunca mais Eu quis um dia te dar a luz pra iluminar O escuro da solidão não tem Lutei pra te conquistar E tudo fiz pra mostrar Foi pra decepção Valeu Quando a saudade afetar Não vou chorar Bate no canto rolar Deixa Bota a solidão te dar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou propor Pra esquecer essa dor Quem sabe me ajuda aí, vai lá Eu também Eu também Sabe o que eu tenho Sabe o que eu tenho Adeus querido, até um dia Quem sabe até Pena Mais uma vez a galera Vamos ver Um dia Legal Vai lá Andrezinho Safado Adeus querida, até um dia, quem sabe até Que pena, sem compromisso Um dia eu vou encontrar minha felicidade Eu já perdoei as bondades que você me tem Adeus querida, até um dia, quem sabe até Talvez, pelo nosso amor desfez Que pena, pelo nosso amor desfez Que pena, pelo nosso amor desfez Quem gostou, bate palma! Hoje acordei tão tristonho Por você não estar aqui E sei que esse mal tamanho vai me destruir O que vai querer a distância E te afastar do caminho E quando me dá esperança Então vem Pra me ver Pra ficar E me lembrar que eu vou te querer Te amar Pra valer Então vem Pra me ver Pra ficar E me lembrar que eu vou te querer Te amar Pra valer Pra valer Eu preciso te ver A vida não tem mais sentidos Nem valor pra mim Preciso encontrar meu caminho Tudo que perdi O que vai querer a distância O que vai querer a distância O que vai querer a distância E te afastar do caminho E fui duvidar da esperança Não quero ficar mais sozinho Então vem Pra me ver Pra ficar E me lembrar que eu vou te querer Te amar Pra valer Pra valer Eu preciso te ver Então vem Pra viver Pra ficar E me lembrar que eu vou te querer Te amar Pra valer Eu preciso Então vem Pra viver E me lembrar que eu vou te querer Te amar Pra valer Eu preciso Me deixe um beijo de adeus Como saudade Com saudade E olha bem nos olhos meus Já não tem como chorar Tanta maldade Tanta maldade Eu queria tanto Que você ficasse Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui De gostar e amor Que você dissesse Nunca mais Nunca mais Começo assim Eu quero viver Eu quero viver Quero ter nos pais Uma vida por você Eu quero mostrar A beleza da minha escondida Quero te amar Quero te amar Quero te amar Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar e vou deixar vocês E deixe um beijo de adeus Como saudade E olha bem Já não tem como chorar Tanta maldade Eu queria tanto Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui E vou escolher amor Que você dissesse Não vou mais Eu quero viver Eu quero mostrar A felicidade escondida Quero te amar Quero te amar Então fica Quero te amar Quero te amar Então fica Então fica Quero te amar Quero te amar Então fica Quero te amar Quero te amar Então fica Quero te amar Quero te amar Vai pedir pra mim cantar uma canção Vou pegar até esse cavaco aqui Se sentir falta do meu calor Por favor me procure Se seu mundo estiver desabando Me chame Te ajudarei no instante Se agora Você quer me esquecer Me ame Se sentir falta do meu calor Por favor me procure Se seu mundo estiver desabando Me ame Te ajudarei no instante Se agora Você quer me esquecer Me ame Meu amor Nada mais pra aguentar É imenso sofrer Sem você A saudade E invadir meu peito Procura um jeito Pra me encontrar Meu amor O que eu quero Poder sentir seu amor Teu amor por novamente Eu sou carente Só em quem sente Quando perde o amor Se sentir falta do meu calor Por favor Por favor me procure Por favor me procure Se seu mundo estiver desabando Me chame Aprendi 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 E no jogo da vida Sofrer Acertei os meus erros Sorrir Foi mais que um apento de mão A paixão A paixão Me pegou de surpresa Me deixou de surpresa Me deixou de surpresa Que só você me faz feliz Sim Na bandeira do meu coração Cara frio senti emoção Razão pra não adquirir Esse jogo Quer ganhar o amor Você me faz falta O cartão que você recebeu Resume o sentimento Você é a paixão Que tanto pra mulher Não me expulsivo De um coração Você pra mim é tudo Vem me dar o seu carinho Traz felicidade Esse amor é verdadeiro Mas de amizade Você é a paixão Que tanto Procurei no mundo Não me expulsivo Seu coração Você pra mim é tudo Vem me dar o seu carinho Traz felicidade Esse amor é verdadeiro Mas de amizade Aprende Eu tava canção Da Demi Fogaço Que nós gravamos também Há muito tempo atrás Se acaso me encontrar E vier me falar Que o culpado fui eu Não Vem me perdoar Ou talvez O que me aconteceu O caidão Não Tenha medo de dizer A Deus Que esse amor Foi um caso perdido Daí Quando o coração Suplica paixão Ou talvez Um amigo Daí Quando o coração Suplica paixão Ou talvez Um amigo Que escorreram Dos olhos Vou logo usar, me carinho seu corpo De amor, vou te desejar Se eu te encontrar, num lugar escondido Daí, alegria aparece O meu corpo estremece, dentro de quatro a seis Daí, alegria aparece O meu corpo estremece, dentro de quatro a seis Sempre que olho pra você Tudo em mim, vira um ar de brasil Não consigo mais desfaçar Desse jeito é difícil viver Quero uma chance Te levar pra longe Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca sente nada assim É demais, é assim como sempre Me mata a minha sede Quero ver Seja a minha rede Me mata a minha sede Se é profissional Seja a minha nascente Pois é a minha rede Quero me deitar Eu vou ler meu amor por você E eu vou ler de amor E eu vou ler de amor Com você E morrer de amor E morrer de amor Com você E morrer de amor E morrer de amor Com você E morrer de amor Com você Não sei como explicar O que estou sentindo por você Só sei lhe dizer Que é talento Vou deixar rolar Vou fechar os olhos e esquecer E na vida do amor Resistem emoções e desamor Vou acreditar Esse caminho que eu segui Mas só que eu não quero me infeliz O teu ego olhar Tão sorrido Parece que não Para cumprir meu tempo Vou acreditar Vou fazer tudo por você mulher Parece que eu já me apaixonei Eu acho que na outra vida Meu querer Meu querer Meu querer É tudo Bota baixinho Mais uma vez Eu acho Mais uma vez Muito obrigado Fafá Rose Muito obrigado Muito obrigado Prazer Já botão Tô feliz da vida Muito obrigado Mais uma vez Que Deus acompanhe vocês Obrigado O carinho que vocês têm Sem compromisso Sem compromisso Muito obrigado Eu acho que na outra vida Eternamente Eu acho que na outra vida Já se amava Falou É tão grande É tão grande Meu querer Meu querer Meu querer Meu querer Ter você na minha vida Não É tudo Tudo É ter você É Obrigado Gente Até a próxima Se Deus quiser Valeu Valeu Fafá Rose Obrigado Só gente Tchau Tchau